O cara da família Gagliasso, o povo acha que ele é playboy, sabe? Mas ele me mostrou, tem vídeo no YouTube. Tipo assim, o primo dele, que era rico, não ele, entendeu? Então assim, ele me contou isso, ele falou assim que... Acho que isso aí todo mundo já sabe, eu não vou ficar falando coisa que não leve, né? Mas isso aí tem no YouTube. Tipo, ele falou que um fim de semana ele estava na Disney, por exemplo, né? Que ele ia com o primo dele. Na outra ele estava na Cidade de Deus, que é a casa dele. Eu já vi muito comentário no Twitter, fica... Tipo, e mesmo se fosse playboy, eu não sei qual que é a ofensa que a galera tenta arrumar disso, né? Mas... Ele conquistou as coisas tudo dele, filho? Isso é legal demais, filho, o povo nem imagina, né? Vamos lá, vamos lá! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto